E pessoal, tivemos o lançamento da nova versão Edge do Skyline, versão 29, que trouxe basicamente correções, principalmente para algumas regressões que foram introduzidas nas versões anteriores. Se puder vir em membro, lembre-se, se quer ajudar o Sr. Linguiça, vai comprar no AliExpress, usem meus links na descrição, você me ajuda também diretamente, beleza? Bom gente, como eu disse, domingo a gente teve o lançamento da Edge 29, óbvio, vou passar aqui para vocês o Change Log, primeiro que foi corrigido algumas introduções, algumas regressões que foram adicionadas nas versões anteriores, principalmente na performance de alguns homebrews e alguns games. Um exemplo é o Pokémon Sword and Shield, que agora é para estar rodando lindamente com a performance esperada. Outra coisa também é que foi corrigido problemas com aqueles jogos que utilizam a API OpenGL no Nintendo Switch, No caso, essa correção deve melhorar os problemas de texturas enfrentados por esses games. Vale lembrar que a gente tem uma pequena porção de jogos no Nintendo Switch que utilizam o OpenGL, outra pequena porção que utiliza a OpenGL e a grande maioria deles utiliza a API proprietária da NVIDIA. Tivemos correções que previnem quebras de diversos games, porém não foi especificado, né? E também teve uma correção relacionada a um hackzinho adicionado na versão anterior, o Shuffle Hack, tem uma opção lá para você adicionar ele, né? Para você ativar este hackzinho. Alguns jogos não estavam se comportando bem com eles, né? E agora aparentemente foi corrigido. Outra coisa também até que foi corrigido, gente, Alguns jogos que estavam renderizando de maneira errada, de orientação errada, no caso, de cima para baixo, invertido a tela. O exemplo que é dado para a gente, tem até uma foto, é o Super Mario Sunshine, daquela coletânea que saiu para o Nintendo Switch. Até o momento, gente, eu não vi nenhum testador dando algum destaque a um game, né? Parece que foi correções. E os jogos que a gente já tinha, parece que está funcionando da mesma maneira. O que eu notei aqui é um pouco mais de estabilidade, testando no meu Poco X3 Pro, tá? Mas não vi nenhuma correção gráfica absurda, né? Ou algum jogo que a gente quer muito, se tornando jogável, tá? Como eu falei, é uma versão de correções, tá? E a coisa mesmo só vai mudar, vai dar uma engatada boa quando chegar o gerenciador de texturas, né? Que está sendo trabalhado neste exato momento. A gente não tem previsão de quando ele vai sair, mas assim que a gente tiver, eu trago aí para vocês. E se sair outra versão antes, eu também volto aqui com você. Deixe suas impressões a respeito dessa nova versão aí nos comentários, beleza? Muito obrigado e fui!